E mais uma pessoa ficou ferida vítima de um acidente aqui na cidade de Londrina. Esse caso aconteceu de novo na Avenida dos Pioneiros. A vítima foi retirada com cuidado de dentro do Corsa, após o veículo ser atingido por uma Ford Ranger na Avenida dos Pioneiros, próximo à Avenida das Laranjeiras. A colisão traseira aconteceu no sentido bairro centro da Avenida dos Pioneiros, logo após este quebra-molas. Segundo informações, a motorista do Corsa estava um pouco à frente e reduziu a velocidade justamente por conta da lombada. Logo depois de passar por ela, a caminhonete veio atrás e não conseguiu parar. Com o impacto, a condutora do Corsa, Beatriz Paixão, de 20 anos, bateu com a cabeça no para-brisas e sentia dores no pescoço. Ela se refere a uma cervicalgia, uma dor atrás do pescoço lá e precisa ser encaminhada para fazer um raio-x, um exame mais detalhado desse pescoço. Foi uma colisão forte, a caminhonete a gente não vê tanto estrago, mas aqui no porta-malas do Corsa, bastante deformação. Então, essa batida fez com que ela fosse empurrada para trás. Isso, a gente fala que é o chicote, né? Então, ela teve o... como foi uma... pegou traseira, ela foi e voltou, né? Então, uma cinemática assim que realmente absorve um pouco mais de impacto na região do pescoço. Vidro também, a gente percebe o para-brisa, tem um trincado, ela possivelmente bateu com a cabeça. Isso, a região craniana dela chegou a afetar, pegando o para-brisa, né? Foi feita uma verificação, não encontramos nenhuma lesão, mas mesmo assim foi mobilizado da forma mais correta para radiografar essa cervical dela. A principal preocupação é com o pescoço, justamente por conta da coluna nesse impacto. Isso, né? Ela mesma queixou de dores, né? Então, ela já teve... ela mesma já sentiu esse sintoma que estava doendo muito nessa região. Então, qual que é o... o principal a fazer? Não se movimentar, né? Teve um outro rapaz que já fez um controle cervical, ela não mexeu nessa parte do pescoço para ser encaminhada o mais rápido possível e da forma correta. Essa era a grande preocupação, né? Esse efeito chicote aí que a pessoa pode ter uma lesão em raque medular, que é uma lesão gravíssima que pode levar a pessoa a óbito, né? O que não aconteceu nesse caso, graças a Deus.